Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos aprender a fazer aromatizador de ambiente. É super simples de fazer e é super legal para você ter em casa e borrifar no ambiente para você ter a tua casa com um cheirinho especial. Vocês já devem ter percebido muitas vezes nas lojas de shopping, né? Que você passa na frente de uma determinada loja e você sente aquele cheiro característico que a gente acaba associando com a loja. Então você passa na frente de uma Eme Martan, por exemplo, você já sabe que aquele cheiro é da Eme Martan. E assim vai. Tem várias lojas que têm o seu cheiro especial. E você pode trazer isso para a sua casa. Nas empresas que vendem essências, vocês vão encontrar muitas vezes essências que são das lojas. Essa essência que a gente está usando aqui, a alecrim e eucalipto, é a essência da Lelys Blanc. Então o cheiro que a gente está sentindo aqui é o cheiro dessa loja. E vocês podem reproduzir em casa. O que a gente vai precisar? É super simples. Vou precisar de álcool de cereais de preferência, que é um álcool que não tem cheiro. Então é um álcool propício para a gente utilizar para fazer o aromatizante. Porque aquele álcool que a gente compra no mercado, muitas vezes ele vem com um cheiro que é característico do álcool de cana-de-açúcar. E o álcool de cereais, não. Ele não tem cheiro nenhum. Não vai interferir no resultado final. Então, 70 ml desse álcool. Vou usar um pouquinho de água. 15 ml de água. Vou usar 10 ml de glicerina. Para que eu utilizo a glicerina? Para evitar que o cheiro da essência desapareça com muita facilidade. Então, a glicerina, como é uma substância pesada, ela segura um pouquinho mais o cheiro do... a essência que você utilizou. Então, você tem o cheiro no ambiente por mais tempo. Se você não utilizar a glicerina, pode ser propiliano glicol também. É outra substância que a gente pode utilizar que faz o mesmo efeito. E se você não colocar, o cheiro vai desaparecer com uma rapidez maior. Se você colocar, vai perdurar por mais tempo. Vou colocar 5 ml da essência. E vou colocar o corante que eu quero. Aqui eu vou colocar também a mesma cor. Para a linha de produtos que a gente está vendo aí nos vídeos, ficar todas com a mesma cor. Colocar não muito também, para não, de repente, vir a manchar a roupa ou qualquer coisa assim. Mistura bem. Bem misturado. Está pronto. Só colocar no frasquinho. No frasquinho borrifador. Então, vou colocar aqui. Fecho. E tenho, então, o produto pronto. Já posso borrifar no ambiente e sentir aquele cheiro super legal, super gostoso, que eu escolhi para ser. E aí E aí E aí